Olá a todos. O governo estadual determinou o retorno às aulas presenciais nas faculdades, nos municípios em que se encontram na onda amarela. É o caso aqui da cidade de Sete Lagoas, onde estamos na Faculdade de Ciências da Vida. Nós tomamos todas as medidas que constam do protocolo de biossegurança do MEC e também do governo estadual. Para este retorno, no dia 19 de outubro, nós, aqui na faculdade, fizemos várias obras e várias adaptações para que todos estejamos seguros. Alunos, professores e os técnicos administrativos. Porém, há algumas questões que devemos levar em consideração. Se você faz parte do grupo de risco, não venha, mas não se preocupe, porque você não perderá nenhum conteúdo. Assim como aqueles alunos que, mesmo não fazendo parte do grupo de risco, mas não se sentirem seguros de vir para as aulas, porque no trajeto vai pegar um ônibus de uma cidade para outra, também não venha, fique em casa, porque também para vocês, todas as aulas serão disponibilizadas ao vivo para vocês. Isso não se aplica às aulas práticas. Quanto a elas, vocês receberão informações das coordenações de curso de como vai funcionar este retorno. Nós, funcionários administrativos, estamos trabalhando de forma escalonada. As turmas que irão voltar também estão sendo escalonadas pelas coordenações de curso. Em breve, nós nos encontraremos. Tomara que nos encontremos de uma maneira mais tranquila, porque a pandemia ainda não acabou. Portanto, continuem se cuidando e em breve, realmente, nós poderemos nos reencontrar. Um grande abraço.